FIM Também acho isso Não, 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 não. O seu clã cede demais. Nós somos fortes, Erg. Sim, o cheiro é bem forte. Ah, oponente com sede. Se virar mais rápido que eu, você leva a vitória. Vamos ver sua prata. O que é um jogo de trago sem um prêmio? Uau, empolgante. Ah, bebamos. Sim, o cheiro é bem forte. Ai, os caras não gostam. Repete isso aí. Falei que o cheiro é muito forte. Essa é a sua única coisa. Você vai comer seus becos. Já está tudo girando? Vá. Vá. Vá! 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 E aí, e aí, e aí, e aí, e aí... Tchau, 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 t O que você está vendo, Suni? O que você está vendo? 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 Ele vai ficar bem, mas não completamente. Que bom que você conseguiu ser bem-sucedido onde ele fracassou. A motivação era forte. O que você está vendo? 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 O que você está vendo?